Veja agora como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência da república. Em Brasília, o candidato do PSDB se encontrou com representantes das agências reguladoras e defendeu a independência das agências. Despartidarizadas, altamente profissionalizadas. Elas vão trazer segurança jurídica para ter investimento em todas as áreas de infraestrutura e também de políticas públicas. À tarde, Geraldo Alckmin esteve em Goiás, onde cumpriu quatro compromissos. Um deles, uma visita a um hospital de reabilitação de acidentados em Goiânia. Jair Bolsonaro, do PSL, fez campanha em Ceilândia, cidade satélite de Brasília. Num carro de som, percorreu as ruas centrais e discursou a apoiadores. O candidato prometeu que, se eleito, vai montar um ministério técnico. Nós temos que ter um presidente que nomeie um time de ministro para atender os anseios da população e não a interesses políticos partidários. Troca, troca comigo, nunca existiu. Nem dentro, nem fora da polícia. Outro candidato à presidência da república também fez campanha aqui no Distrito Federal. Álvaro Dias, do Podemos, participou de duas sabatinas. O candidato detalhou os pontos de programa de governo. Um deles é a reforma da Previdência. No sistema novo, o contribuinte contribui para si próprio. No atual sistema, todos contribuem para todos e alguns levam vantagem porque recebem mais depois. Henrique Meireles, do MDB, foi entrevistado numa sabatina promovida por um jornal de São Paulo e uma faculdade particular. O candidato disse que é o único capaz de trazer estabilidade ao país. Quando eu assumi o ministério da Fazenda, a confiança no Brasil aumentou imediatamente. Quando eu assumi a presidência da república, em janeiro de 2019, a confiança no Brasil vai crescer muito e vamos criar 10 milhões de empregos. Ciro Gomes, do PDT, começou o dia participando de um debate com economistas no comitê de campanha. O candidato ouviu sugestões dos especialistas e depois do encontro falou sobre taxa de câmbio e a autonomia do Banco Central, caso seja eleito. O Banco Central, sob o meu governo, será mandatado a perseguir a menor inflação a pleno emprego. Nós precisamos ter uma taxa de câmbio que estimule o investimento, que estimule a geração de emprego e que garanta no tempo que a economia vai ter um padrão crescente de consumo. Guilherme Boulos, do PSOL, esteve numa sabatina promovida por um canal de notícias na internet. O candidato falou sobre o plano de governo. Tem jeito de ter política social no Brasil, desde que se enfrente os privilégios do sistema, desde que a gente corte privilégio de juiz, de promotor, de político de alto escalão e invista isso nas áreas sociais. Marina Silva, da Rede, fez campanha em Belém. Ela visitou um dos mais antigos museus do país. A candidata prometeu investimentos em cultura, ciência e tecnologia. Não existe ensino superior de boa qualidade, sem pesquisa, sem extensão. Vamos recuperar o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia para que cada vez mais a gente possa investir em pesquisa. Em seguida, Marina veio para a Praça da República, no centro. Aqui, ela discursou para militantes e eleitores. Cabo Daciolo, do Patriota, não teve compromisso de campanha. Lula, do PT, teve a candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral e recorre da decisão. Ele segue preso, condenado em segunda instância, por corrupção e lavagem de dinheiro. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.